Música Aí a mãe lá, a mãe desesperada, a filha E quem que é ele aqui? Meu primo E ela não quis ir? Não Amarelei Amarelei, vai ficar com vontade E aí Laís, como é que surgiu a ideia? Um amigo meu, ele postou uma foto de qual eu era de 18 anos Aí eu pensei, ah mãe, eu sei o que eu quero fazer de 18 anos Aí eu... Faz um sol de paraquedas Sol de paraquedas Faz uma semana e eu falei, ah, vou... Chegou a hora, beleza Tá pronta, tá amarradona Entendeu o treinamento, Laís? Uhum Vamos lá então Eu sou o Renato, vou levar a Laís aqui Bora Aí Aí Laís, vamos decolar! Aí, já tá voando, Laís Agora só de paraquedas Agora só de paraquedas E aí, esse visual? Ai, que lindo! Bonito, não era isso? Que lindo! E aí, tá ficando alto? Tá Não chegou nem na metade É sério? Vamos subir o barraio E aí, tá ficando alto? Tchau Tchau Sai da esquerda Não tem medo, sai da esquerda Bem forte, não tem medo Ai, me deixa estudar Aqui Pega o braço e vem Funcionante, ó Ai, o paparaco Que maravilha Passou pelas duas Demais Aí Vai Valeu, Laís Valeu E aí O que você me fala, Laís? Foi demais Recomenda, eu tenho que fazer E ai, meu Deus, adorei Quero fazer de novo já Valeu, Laís, parabéns Bem-vinda a São Paulo para o Aquedismo Valeu